Tranquilo Jaro, faz seu jogo Soco, escuta ele, vai tranquilo, isso Boa, boa, boa Se tiver a oportunidade responde com força Depois do chute mete o soco, Jaro Mete uma nele aí, Jaro, mete ele aí Boa, boa, boa Em cima agora, soco agora Mas ele sentiu o pé da sua mão, Jaro Sai do outro lado, Jaro Gira, gira, gira Espole rápido, espole rápido Ele tá só no gol que você gosta Vai lá, boa, boa Agora você mete o soco aí, Jaro Depois do chute mete a porrada Vai no chute, vai no chute, vai no chute Vai no chute, vai no chute Muito pouco, Jaro Muito pouco pra sentar a mão, Jaro Muito pouco, meu irmão Deixa ele vir, hein Vai tranquilo, pega você Seu louco Number 4 Vou abandonar o tempo, meu irmão Vou abandonar o federal Pode, trailer, ele vai no chute, vai no chute Essa distância é sua, é sua, é sua, é sua distância, aí Jair lotou e aí tem mais Jair, Jair, Jair Entra aí Não faça que vai ser uma porra Fica Jair 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 enlightenss Tenho por 30 minis. T 61 minis. Trata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! O appropriately ール com viola o apesar de rearranar o código o dramatically Agora, vamos lá, vamos lá. 18h40 20€ A CIDADE NO BRASIL